Música Olá meu irmão, minha irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para ouvir o Evangelho do dia. Eu sou o Padre Cláudio da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima em São Bernardo do Campo e esse é o programa Verbum, a Palavra de Deus da Diocese de Santo André. Hoje, dia 9 de setembro, nós estamos na segunda-feira, vigésima terceira semana do Tempo Comum e o Evangelho do Senhor nos diz assim. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus, eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós nos deparamos com esse evangelho da cura deste homem da mão seca. Mas o que mais chama a atenção desse evangelho talvez nem seja a cura em si desse homem. Mas sim a atitude dos mestres da lei e dos fariseus que ao invés de se alegrarem com a cura daquele irmão Ficaram com raiva de Jesus. Eles estavam muito presos nos seus preceitos e na verdade se esqueceram do principal preceito, do principal mandamento de Deus, que é o amor aos irmãos, que é o amor ao próximo. Que nós possamos viver isso, esse amor de Jesus que é capaz de tirar as pessoas da margem e trazê-las para o meio. Foi o convite que Jesus fez para aquele homem. Aquele homem estava com certeza à margem. Foi por isso que Jesus disse, levanta-te, fica aqui no meio. Que nós sejamos sempre pessoas acolhedoras, que revelam a face misericordiosa desse Deus que sempre quer nos curar, que sempre vem para nos dar vida e vida em abundância, em plenitude. Vamos agora elevar uma prece a Deus hoje, nesse dia, pedindo ao Senhor a graça de sermos sinais do seu amor no mundo, de nunca excluir ninguém, mas de sempre partir do principal preceito, que é o de amar a todos. De nada vale cumprir preceitos, obrigações, se não tivermos o amor de Deus impresso em nossos corações. Senhor, ajudai-nos a viver esse amor, um amor generoso que vai ao encontro de todos. Que estejamos sempre abertos para tirar todos os marginalizados do meio do caminho e levá-los à experiência do encontro contigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.